Bom dia pessoal, aqui é o Pós um Prontinho com a graça de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal estou aqui com mais uma super dica pra vocês sim gente, hoje nós vamos estar falando da Azeitona Preta é isso mesmo, aqui na minha região é conhecido como Azeitona Preta a sua cidade aí pode ser conhecida como a Jamelão que na minha área todo mundo conhece como esse nome por isso que eu estou chamando esse nome então hoje nós estamos com esta aqui a gente, a Azeitona é uma das frutíferas mais difícil de nós conseguirmos fazer a esta aqui, é mais difícil que a jabuticaba poucos sabem disso, mas não é impossível, nós conseguimos enraizar porém quando está doce, seu fruto é bastante delicioso doce é muito delicioso, deixa sua língua toda roxa é uma fruta bastante gostosa, vale muito a pena você cultivar em vaso e quando bota, bota de muito então vale muito a pena aí nós aprendemos a fazer esta aqui aí de uma frutífera adulta que já produz para você cultivar aí na sua casa, tanto no chão ou tanto no vaso quer aprender e gostou da ideia, vem comigo que hoje o vídeo é sobre a Jamelão a Azeitona Preta deixa de enrolação e vem comigo como vocês podem ver aqui gente eu estou com a muda aqui da Jamelão feita nesse mesmo procedimento de esta aqui já está brotando aqui o rebroto essa muda tem um ano de idade já foi feito nesse mesmo procedimento que nós vamos estar aprendendo agora essa muda já produz e daqui uns dias vai estar produzindo então vamos para o vídeo aprender como nós fazemos essa bela está aqui voltamos aqui gente como vocês podem ver nós estamos aí com 4 mudas de Jamelão Preto na minha região gente é conhecido como Azeitona Preta mas se outros plantar aí as pessoas conhecem como Jamelão essa planta aqui como vocês estão vendo elas estão todas enraizadas a raiz dela como vocês podem ver é muito grande é bastante vigorosa estão todas enraizadas é no mesmo procedimento que nós vamos estar ensinando a vocês vocês podem ver aqui o broto já está brotando para sair mais novas folhas você vai precisar de um galho bem verdinho como esse bem vigoroso você está fazendo você pode ver as raízes de Jamelão são bastante grandes e como é que nós podemos dar efetivo a esse projeto aí como é que nós fizemos para enraizar gente é Azeitona Preta gente é uma frutifra muito difícil se você conseguir fazer a estaquia é muito difícil você conseguir fazer a estaquia dessa frutifra mas não é impossível na minha opinião é a frutifra mais difícil que a própria jabuticaba nós podemos estar fazendo essa estaquia aí mas não é impossível através desse hormônio que todo dia eu estou aqui apresentando a refeite endobutílico gente nós podemos estar fazendo esse enraizamento por que? gente esse hormônio não é um hormônio normal para frutif saliva esse hormônio é um hormônio que ele força mesmo o enraizamento da sua planta então quer dizer o que? que é quase todos os galhos eu acho até agora todos que eu fiz deu certo você utilizar esse enraizador vai ter sucesso aí na sua planta você tem que utilizar ele na forma exata o correto e como é que nós vamos utilizar e de tudo gente pedir desculpa vocês aí pela zoada aí do povo aí dos vizinhos é bastante barulhento se vai botar botando aí gente sua estaca no hormônio aqui ó durante meia hora gente você vai deixar ela tá aí observando aí os nutrientes durante meia hora aí depois de meia hora você vai tirar você vai poder também deixar mais de meia hora para não poder descer a sua galha gente é que você vai fazer logo em seguida você vai botar na areia gente se você tiver mais de uma muda você vai botar uma colher dessa daqui de sopa em meu copo de água como tá aqui gente vai mexer e vai botar essa estaca dentro se você tiver mais disto aqui gente é a área lavada nesse pote é consistente a área lavada área de chuva mesmo pode ser a área de construção área fina você peneira tudinho e vai estourar o rebroto gente é uma semana duas semanas vai vir o rebroto lembrando que você tem que sempre tá deixando um rebroto para eles estourarem assim ó deixando um rebroto para tá sempre estourando é a germinação de rebroto ocorrerá gente não perdido de uma semana a um mês e a germinação da raíde gente é cinco meses a seis meses você consegue ter aí esse enraizamento aí que nós estamos trazendo aí para vocês aí a jamelão é uma uma fruta que vem veio da índia é é bastante consumida lá chega a até 18 metros de altura mas também é possível cultivar em vaso e a jamelão azitona preta é muito deliciosa gente eu gosto muito dessa fruta quanto mais madura ela tiver mais doce ela é e mais suculenta então é isso aí gente o vídeo de hoje de nós foi isso aí estamos trazendo para vocês aí a estaquia da jamelão ou azeitona preta como você preferir todas enraizadas aí no hormônio endobutílico mas poison onde é que eu consigo comprar esse hormônio endobutílico aqui na minha cidade não tem gente esse hormônio você pode estar encontrando no centro da sua cidade em casa de jardinagem ou você também pode ter encomendado pela internet pelo mercado livre você pesquisar aí você vai achar procura no site confiável para você tá fazendo aí essa sua conta e você vai ter sucesso então vídeo de hoje foi isso aí para não ficar demorado espero que vocês tenham gostado é estar aqui é sobre a jamelão azitona preta é e é isso aí gente amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou dá um joinha fiquem com Deus e tchau tchau gente